A novela acabou. Não se assuste não, você está na Record, é na TV Atalha, é Cidade Alerta, Sergipe. Qual é a novela? Prefeito João Alves realmente decidiu hoje em convenção que é candidatíssimo à reeleição. Ele fala agora para o Cidade Alerta, Sergipe, Marcos Couto. Prefeito João Alves, o povo de Aracaju quer ouvi-lo. Olha, o que eu tenho a dizer é que realmente houve a convenção aqui com vários partidos, partidos aliados, e ficou decidido que a minha candidatura como candidato a prefeito e o PSDB indicou, e eu aceitei com muito prazer, o Jair de Santana como nosso candidato a vice. A experiência e o homem que chega... O que pesou para esse acordo? O que pesou para o nome de Jair? O que pesou? A decisão. Nós somos candidatos. Eu não faço política pensando só em mim. Eu passo política em termos de grupo. Então, nós somos um grupo. O PSDB é nosso parceiro, um parceiro importante. Então, coube a ele escolher o candidato a vice. E ele escolheu e eu aceitei com muito prazer.